Música Hoje nós celebramos um ano da entrada das opções veganas em nosso cardápio e hoje temos essas opções em 100% dos restaurantes da rede entrando definitivamente. Antes era uma lâmina separada e somente algumas unidades. Hoje a gente colocou, inseriu definitivamente dentro do cardápio. Então hoje a gente tem, por exemplo, a opção do brownie de fadas servido na mesa. Também a gente tem a opção de utilizar o cream vegano no PUC, nos Temakis, Hot Rolls, Uramax. Estou num processo de mudança em casa e estava sem fogão. Estava vendo em aplicativo comida para pedir em casa, moro em São Caetano. E tem uma unidade do Max que fica bem perto da minha casa e eu me surpreendi. Vi que tinha algumas opções veganas no cardápio e hoje vim aqui provar todas as opções. Estou adorando. Achei que elas ficaram bem leves, bem saborosas. Já estou aqui na metade do cardápio. Vou provar o restante agora. O Opção Vegana é um programa da Sociedade Vegetariana Brasileira que ajuda restaurantes a incluir, implementar, ampliar e comunicar as opções veganas no cardápio. Porque se você tem opção vegana, as pessoas precisam saber. E não basta ser vegano, tem que ser muito bom. O público vegano que tem crescido, tem vindo cada vez mais nos nossos restaurantes. E também pessoas curiosas, pessoas que não são veganas, mas optam por terem o consumo de pratos veganos duas, três vezes na semana. Acho que essa é a grande diferença que a gente está vendo. Quando a gente fala que o futuro é vegano, a gente não está brincando não. Se você ainda não tem opção vegana no seu cardápio, entre em contato com a gente. Tchau!